E aí filhão, estamos nos preparando para um Arnold Classic, agora 15 de abril de 2011. Nós estamos usando aqui a Husky Scott concentrada para a perfeição do movimento do Power Biceps. Aí você me pergunta, tá bom, mas o que tem a ver com vestibular? Então filho, eu vou te dar uma dica. Power Biceps foi uma prova que eu nunca participei na minha vida. Nós vamos participar representando a FPLBI e a WABDL. Então, faz quase um mês que eu venho me preparando com um determinado exercício. A mesma coisa acontece com você. Se de repente você presta um vestibular, cujas questões não são parecidas com aquele vestibular que você tem no seu estado, na sua região, Comece a treinar para aquele vestibular, gradativamente, até que você vai se acostumando com as nuances das questões ali. Ok? Então agora eu vou fazer aumentar um pouco. Vamos por aqui apenas... Não é apenas para a perfeição dos movimentos. Aí você chega... Um, dois... Você faz isso... Um, dois... Novamente... O bíceps. Acho que meu braço ainda está pequeno, mas até lá, quem sabe, terceira idade, a gente comece a aumentar um pouco isso aqui. Nós... Fica com a gente aí. Desculpa se humilhava na terceira idade e você na primeira. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.